Joaquim Mariano, eu sei onde que é também, Joaquim Mariano já fui também Nossa, eu fui lá, já passei, Joaquim Mariano No biquíni do Joaquim Mariano, né? Eu peguei um monte de laranja Uou, garota! Ó, uma bruta que eu queria pegar no bambu Fala família! Beleza? Estamos de volta aqui em Rubinéia, São Paulo, Rio Paranazão Você que não assistiu a primeira pescaria Nós estamos aqui em busca das tilápias, tá? Nosso amigo João Paulo lá, aquele que tá batendo um artificial ali Que nos trouxe nesse ponto O primeiro vídeo, se você assistiu, você já sabe Sem novidade, deu bom demais da conta E o segundo vídeo, é claro, vai dar bom demais Porque o povo tá lá, ó, lá naquela lá, ó, ó, tá vendo? Lá naquela cerquinha lá, ó, tem bastante gente lá E tá todo mundo pegando tilápia, tá dando bom demais da conta Detalhe, tô usando a ração P22 pra cevar, tá? Ração de peixe pra cevar Que eu comprei lá na loja Mickey Mini em Votuporanga Só que só tá pegando com a minhoca Só com a minhoca, não sei qual o segredo Elas não querem comer a massa da ração de peixe Só tá pegando a minhoca Você serve, elas vêm, você vê elas batendo Você joga a minhoquinha É ou não é, João Paulo? Rapaz, a minhoca tá pegando bem, né João? Joga a minhoquinha É fatal E como eu sempre digo, família Tilápia, tá? Não é peixes nativos daqui São peixes de piscicultura Que não necessita de nenhum tipo de preservação É por isso que nós estamos em quatro aqui E trouxemos balança, tá? Se pegar bastante, nós vamos levar Quarenta quilos Dez quilos pra cada um É ou não é, João Paulo? Fazer um filezinho Fazer um filezinho de tilápia Então E é isso aí Bora pescar Ah, eu vou tentar pegar o peixe no bambuzão Mas vai ser meio difícil Porque a água tá muito limpa Muito limpa mesmo Eles não estão encostando Vou tentar no bambu Mas provavelmente vai pegar mais pra frente Na carretilha Ah, eu vou tentar no bambu E aí É isso aí Ah, eu vou tentar no bambu Só se o leis vai pegar aqui dentro de centro Uuuh, é isso aí Ah, 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 ah E aí, garota! No bambuzinho vem aí também. Fica as manhas, né, Chifa? Fica as manhas, Chifa. Não tem um gaiola aí pra você ter. Viu o tanto de gaiola que nós batou lá? É isso também, né? Nossa, a gente não tem que cantar, hein? Rapaz! Não tem que cantar, mano. É isso, né? Não tem que cantar, né? Não tem que cantar. Opa, não chegou a ouvir. Tá? Na varinha de bambu não está pegando Porque a água está muito limpa A vontade era pegar na varinha de bambu Mas a água limpa está difícil Ela tarisca, ela vê a gente e corre O jeito é só no molinete mesmo Aí a mineira A gente vai pegar na varinha de bambu A gente vai pegar na varinha de bambu A gente vai pegar na varinha de bambu E a garota A gente vai pegar na varinha de bambu 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 Só a tilapinha padrão Que ela vai pegar na varinha de bambu Para tirar um filé o matador aí ó conhecido como matador de de olha não deixa eu mostrar isso aqui lá o garoto essa é de quilo aí vai para foto do matador você viu né você viu né habilidade né bom demais parabéns só bruto eu já vi ele filmando lá Joaquim Mariano garota ó a bruta que eu queria pegar no bambu aí ó você tá maluco bom bom demais pegou bem pego hein passa na tela que o povo quer ver a vitela ó ae já o garoto Juvenal só pega as cavalas oi Juvenal vai para a vida bonita hein Juvenal você pegou duas que valeu por todas aí ó mostra para a família de pescadores aí oi Juvenal ó olha aqui será que pega o garoto bom demais olha lá ó o João Paulo pescador de caiaque matador também nossa e essa tilapa de responsa hein vou nem filmar mais eu vou não vou nem pescar mais só filmar vocês pescando agora olha lá olha lá ó agora agora moeu mesmo na ceva olha olha lá você tá maluco todo mundo pegando peixe é bom né gostoso hein ó dez quilos exemplar hein aí pega mesmo hein olha bonita hein Juvenal dá uma erguidinha aqui para o pessoal ver aqui e aí galera tem fieira aí Juvenal olha bonito olha aqui ô garota só tilaspão gostou Juvenal desse lugar? bom demais da conta bom demais você nem tá filmando Chico? você nem tá filmando? tô ó 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 Aí a menininha Tá doido Aí a menina Chique É isso aí família Então agora nós vamos chegando ao fim de mais um vídeo Esfriou, fim de tarde Graças a Deus, peguei a minha cota Juvenal, pegoadeiro, Chico Edo João Paulo Todo mundo tá saindo feliz aqui, graças a Deus Deu bom demais da conta Agora viajar mais 140km E ir embora pra Cardoso Tomara Deus aí Que Deus prepara umas pescarias boas pra nós também Vamos começar a cevar lá na Riolândia Vê se nós pegamos umas bruta lá Eu acho que vai encostar De lá pra boa também lá na Riolândia E é isso aí, muito obrigado pra você Que assistiu até este exato momento E até o próximo vídeo de pescaria, se Deus quiser Tchau, obrigado